Gente, chegando então no último invertebrado, tá legal? Então a gente viu uma sequência. Poríferos, selenteirados, platomintos, nemateomintos, anemídeos, artrópodos, moluscos. Vamos ver os equinodermos agora, ok? Então vamos lá. Bom, primeira coisa. Dermo é pele, equinos é espinho. Então tem a pele coberta por espinhos. Então vamos colocar isso aqui. Dermil, coberta por espinhos. Pela primeira vez na escala evolutiva, a gente encontra não um exoesqueleto, mas um endoesqueleto. Vou colocar aqui. Endo, esqueleto, calcário. Ok? Em um esqueleto, calcário. E pela primeira vez dentro dos invertebrados, aparece um animal que tem reprodução sexuada, mas durante a sua formação embrionária, numa área chamada blastópolo, o blastópolo não forma a boca, forma o ânus. Toda vez que esse blastópolo forma a boca, o animal é chamado de protostômio. Toda vez que esse blastópolo vai formar o ânus, ele é chamado de deuterostômios. Todos exportados, daqui para frente, todos serão deuterostômios. Então, esses aqui são os primeiros a apresentar a deuterostomia. Isso é importante você guardar. São deuterostômios. Bom, acrescenta-se mais duas coisas aí no seu caderno. Eles são exclusivamente marinhos. São aquáticos marinhos. Está legal? Então, eles são pele coberta por espinhas, endo, esqueleto, calcário, são deuterostômios. Vou colocar aqui. Vou até colocar um exemplo mais um pouquinho para baixo aqui. E vou colocar exclusivamente marinhos. Está legal? Vamos lá. Exclusivamente marinhos. Ok? Então, voltando com o exemplo aqui. Exemplo. Nós temos estrelas do mar. Pepino do mar. Por isso do mar. Bolacha do mar. Bolacha do mar. Nunca vi uma bolacha do mar. Já assim. Você, às vezes, está andando em uma praia e vê umas plaquinhas cinzas. Que parece que tem uma florzinha desenhada em cima. Aquela ali é uma equinodela. Aquela ali é uma bolacha do mar. Que isso está bom, está claro. Então, não estaria ali. Estaria lá dentro da água. Beleza? Bom. Então, vamos ver o que a gente tem que saber dos equinodermos, que é o mais importante. Tá? Peguei um equinodermo aqui. Maravilha. A gente precisa desenhar, né? Caraca. Peguei um equinodermo. Vou chamar isso aqui de ouriço do mar. Ele tem, nessa parte aqui, a sua boca e aqui em cima, tem um ânus. Ok? Todos eles, todos eles, todos os equinodermos, tem um alto poder de regeneração. Você corta um braço da ceira do mar, vai crescer um outro braço. Aquele pedaço vai nascer uma outra ceira do mar. Tem um alto poder de regeneração. A boca, especificamente do ouriço do mar, tem um sistema de cinco dentes calcários. Um, dois, três, quatro, cinco dentes. Essa boca com esses cinco dentes tem um nome. Difícil cair, mas é a lanterna de Aristóteles. Lanterna de Aristóteles. Ok? Bom. Vamos lá. Outra coisa aqui. Esses estímios servem para proteção. E tem uma parte de limpeza, chamada de pedicelária, que não interessa para nós. Eles têm reprodução sexuada, fecundação externa. E eles não possuem muitos órgãos específicos para trocas gasosas e liberação de excretas. Eles possuem um canal. O nome do canal é canal madrepórico. Madrepórico. Esse canal madrepórico, ele permite a entrada de água. Vou colocar a água aqui, dessa cor, tá legal? A água vai entrar aqui. Quando a água entra por esse canal, esse canal se espalha pelo corpo do animal todo. Então, automaticamente, já faz as trocas gasosas e a liberação de excretas. Então, ele corre pelo animal todo. Só que ele tem que sair. Ele vai sair por esse sistema aqui embaixo. Esse sistema aqui é um nome. Isso aqui é chamado de pé ambulatral. Pé ambulatral. Esse pé ambulatral, ele tem uma estrutura aqui em cima, chamada ampola. Então, essa água, quando ela chega aqui, ela se acumula nas ampolas. Legal? Se acumula nas ampolas. Em torno dessas ampolas tem uma musculatura. E essa musculatura contrai essa ampola. Quando ela contrai essa ampola, a água sai sob pressão e provoca a flutuabilidade do animal. Então, se ele quiser andar para frente, ele se desloca com o jato de propulsão. O que ele faz? Ele vai colocando os pés para trás e com o jato de propulsão ele vai se deslocando para frente. Ele tem centenas de pés vão pular atrás desse. Tá legal? Então, esse sistema aqui que está em vermelho, que tem a entrada de água, tem as trocas gasosas, tem as trocas, a liberação de excretas mais o deslocamento, é chamado de sistema ambulatral. Aqui. Sistema. Ambulatral. Tá legal? Só eles, só os equilodermos têm o sistema ambulatral. Sistema ambulatral serve para quê, então? Trocas gasosas. Servo para quê mais? Eliminação de excretas. Servo para quê mais? Deslocamento com jato de propulsão. Fechado? Beleza? Então, vamos colocar aqui. Troca as gasosas. Vamos lá. Eliminação de excretas. Colocar só excretas. E deslocamento. Ok? Sistema ambulatral. Fechado? Então, a gente fecha toda a sequência dos invertebrados. E a gente para por aqui. Ok? É interessante que você guarde isso daqui. Daqui o quadro, você dá uma olhada. Veja aí direitinho. Tá bom? Fechamos? Valeu. Falou, humanos. Tchau. Tchau.